Música Deus é nos a fortaleza, nos dá tudo o que queremos Jesus é nosso tesouro, coração, riqueza Isso é tudo o que sabemos Ele nos dá a oportunidade pra pedir Mas pedimos o que já temos A tropa quer ser abençoada, mas nunca rezar É por isso que sofremos Deus gosta quando a tropa reza Gosta quando a tropa reza Deus nunca foi moço Gosta quando a tropa reza Gosta quando a tropa reza Deus nunca diz não Só gosta quando a tropa reza Gosta quando a tropa reza Tens que vive pela fé e vive pela certeza Não dá nada de bandeja Gosta quando a tropa reza Quando a tropa se conferta Gosta de quando a tropa põe comida na mesa Não é daquele que depende Gosta de quando a tropa vai atrás do que merece Quando a tropa não compete Gosta de quando a tropa era só fica na plaga Quando a tropa não comete Deus gosta quando a tropa chora Quando a sopa se arrepende Gosta de quando a tropeira bomba no sentido Quando a tropa não se rende Gosta de quando a tropa não vá atrás do que do outro Quando a tropa não se rende Gosta de quando a tropa já não arranja babulo Quando a tropa não se vende, pai Gosta de quando a tropa reza Hace um demônio babula Gosta de quando a tropa só fuma janite Quando já não fuma bula Gosta daquele que gosta de ver bem do outro Quando tem dinheiro circula Gosta de quando não há mais discriminação Não importa se preto pula E Deus também gosta de quando vamos na igreja Eles só não gostam quando faltamos na missa Dizem que sou fraco, eu não ligo e assim seja Deus também não gosta de quem bomba com preguiça E Deus também gosta de quando ajudamos o outro Também gosta de quando dividimos o nosso pouco Nunca foi pecado, tenta viver no conforto Não me fala mal, não me fala, não me importo E Deus também gosta de quando nos focamos naquilo que queremos Sabemos que muda a nossa vida E Deus também gosta de quando damos um duro Pra na mesa da família meter um pouco de comida E Deus só não gosta de quando entramos na via Pra privar o que é dos outros porque se Ele não queria Amar todo e desde que tá pronto e dê dinheiro Até aquele que tá internado lá no Marapia Deus é meu piloto mas não gosto com infai Mas não gosto com infai e não gosto com infazia Deus nunca gostou do ódio que o homem traz Do ódio que o homem trouxe nem do que o homem trazia E Deus também gosta de quando a tropa se humilha E Deus também gosta de quando a tropa partilha E Deus também gosta de quando deixou das droga Ele é que chama-se o Fernando Pílha Nos dá gordaleza, nos dá tudo o que queremos Jesus é nosso tesouro, o coração, a riqueza Isso é tudo o que sabemos Ele nos dá oportunidade pra pedir Mas pedimos o que já temos A tropa quer ser abençoada mas nunca rezar É por isso que sofremos Deus gosta quando a tropa reza Gosta quando a tropa reza Deus nunca foi morto Só gosta quando a tropa reza Gosta quando a tropa reza Deus nunca diz não Só gosta quando a tropa reza Gosta quando a tropa reza Tens que viver pela fé e viver pela certeza E Deus também gosta de quando no meio em que nós vivemos Tão a ser invejados E só pra ele nos dá mais glória Pra estar abençoado e ficar libertado E Deus gosta de um e que agradece Tudo que lhe dão falar muito obrigado E também gosta de um e que é maluco Mas todas as noites tá sempre ajoelhado Gosta quando a tropa se comporta dos adultos Gosta quando a tropa que se deixa de ser puto Tropa já sou fruto mas agora tá rimunto Pra evitar a tristeza vamos só mudar de assunto Porque chega um tempo em que a vida fica dura Em que fica mais difícil em que não nos separamos Juro que na vida quando eu tenho um objetivo Se não é nunca nem focar nem nunca concretizamos Juro que eu amava Amei tanto uma menina pedi pra Deus lhe trazer Mas nós já não voltamos Quando perdoamos quem não merece perdão Só assim é que podemos falar que nós já amamos Deus eu me despeço do teu nome grandioso Do teu nome glorioso que representa o bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo O resto vocês já sabem Amém Jesus é nosso tesouro, um coração riqueza Ele nos dá oportunidade pra pedir A tropa que está pensada mas nunca reza É por isso que sofremos O site eua história Tu nunca foi moussa Coisa quando entrou pra gente Tu nunca foi moussa Coisa quando entrou pra gente Tu nunca risos Coisa quando entrou pra gente Tchau, tchau.